Eu até corro léguas pra mostrar esse resultado pra vocês, a linha de hoje é uma linha nacional Baratex, assim, que meu Deus do céu, é uma linha que foi, eu não sei se ela foi exatamente reformulada ou só repaginada da My Fuse, gente, hoje eu quero apresentar o resultado dessa linha, que é a muito mais lisa do que com a máscara maravilhosa, maravilinda, suja também, e o muito mais liso, spray finish. Gente, hoje ele foi o meu aliado pra me ajudar a blindar os fios, sabe, da umidade, eu até mostrei lá nos stories, aqui tá chovendo, assim, já tem umas três semanas chovendo direto, e não é aquela chuva que vem e passa, não, é aquele chuveirinho, aquele chuvisco, sabe, hoje tava até assim, ó, um chuveirinho pra cá, outro chuveirinho pra lá, eu tava até gravando pra mostrar pro Wilton. Engraçado que é aquela chuvinha fina, então ela vai o dia inteiro ficar tudo branco, é muita umidade, e esse spray me ajudou muito, utilizei ele pra fazer a secagem do meu cabelo, utilizei, assim, cabelo molhado, sequei, depois fui finalizar a minha raiz, que tá altíssima, com chapinha, e aí, depois dele seco, antes da chapinha, eu apliquei, espirrei, sabe, mais um pouquinho, e aí vim passando a chapinha, não a ponto de molhar, mas apliquei mais um pouquinho. Ele é uma aguinha mesmo, tô encantada, e fora que a linha tem o cheiro do perfume La Vie Belle, gente, é uma delícia. Essa linha, ela, ela tem realmente essa proposta de efeito mais liso através dos silicones, ou seja, dando aquela encapadinha no teu cabelo, tem o aminopropil e o polisilicone, tá? Mas a gente tem ativos de tratamento também, como óleo de coco, que traz essa nutrição bonita que vocês estão vendo, ácido lático, que vai fazer a regularização aí do pH. E a glicerina também, assim, como o primeiro aqui na fórmula, e eu sinto muito, além da nutrição, é a questão da glicerina, hidratação, olha como o fio tá levinho e mais clarinho, né, o efeito típico mesmo de hidratação. A linha também pode ser utilizada normalmente, mesmo sem fonte de calor, pode ser utilizada em cabelo cacheado, vai trazer um efeito menos frizz, mais disciplinante. É apaixonada, gente, quando o produto é bom, a gente tem que realmente exaltar a MyFills, arrasou nessa linha, acho sim que deve ter tido um plus aí na formulação, não sei. Às vezes, gente, tá com a mesma fórmula, não trocou a fórmula, porém a empresa ajusta os ativos. Ah, um pouquinho mais de glicerina, vai trazer mais maciez, ah, um pouquinho mais de silicones pra realmente fazer essa questão do antifreeze, encapamento e tudo mais. Ficou esse resultado divo e que não inflou, eu tô chocada que o meu cabelo não inflou, mas o meu cabelo tá muito alto já, gente, vocês vão ver, eu vou fazer o retoque. Não fiz o retoque da minha progressiva ainda porque eu não tive tempo, mas olha esse resultado, nada inflado e olha que hoje eu saí, já fui na rua, é noite, agora dá pra ver aí pela iluminação, que é noite, né. Já fui na rua, já fiz tudo que precisava fazer, peguei chuva, tá até marcadinho aqui, ó, que eu dei uma prendida nele agora à tarde, mas continua super realinhado, super bonito e com esse super efeito hidratante. Jó, esse coloco na etapa hidratação ou nutrição, coloca na etapa hidratação, eu acho que traz bem mais hidratação do que nutrição, tá. Isso, eu vou deixar o link da MyFeels aqui abaixo. Bom, tem cupom de desconto pra vocês também especial, vou deixar aparecendo aqui na tela e fico por aqui com esse resultado maravilhoso e que tá perfumado ainda, ó. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.